Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre porcentagem. Vamos ao enunciado. Um jogador de basquete acertou 15 cestas dos 36 arremessos que fez. Qual a taxa percentual, mesmo que porcentagem, das cestas feitas por esse jogador? Se você já está estudando esse assunto, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver e só depois continue com o vídeo. Muito bem, vamos passar agora para uma resolução. Vamos pensar assim, o total de arremessos que ele fez foi 36, então 36 corresponde a 100%. O total a gente sempre representa com 100%. O total de arremessos foi 36, então 36 corresponde a 100%. Desejamos calcular a porcentagem que corresponde aos acertos, as cestas que ele fez. Ele fez quantas cestas? 15 cestas. Então 15 cestas corresponde a x%, digamos assim. Então desejamos determinar o valor de x. Para tanto, vamos resolver a regra de 3 associada aqui. Vamos multiplicar 36 por x, podemos escrever assim, 36x, e igualar com o produto de 15 vezes 100. Agora, quando a gente multiplica o número natural por 100, é muito fácil. Basta acrescentar dois arinhos ao número natural. Então a gente fica com o quê? Com 1.500. O 15 com dois arinhos aqui. Agora, o 36 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então ficamos com x igual a 1.500 dividido por 36. x é igual a quanto? A gente tem que fazer essa divisão. Vamos fazer aqui no canto. 1.500 dividido por 36. Dá para começar pelo 1? Você vai dizer não, porque 1 é menor do que 36. Então também não dá para começar pelo 15, a gente começa pelo 150. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 36 dá perto de 150 sem passar? Você pensa um pouquinho. 5 vezes 36 dá 180. Então passa. Então provavelmente vai ser 4. Quanto que dá 4 vezes 36? 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 3 dá 12, com 2 dá 14. Então você percebe que 4 vezes 36 deu como produto 144, o valor mais próximo de 150. Se fosse 5 vezes 36, passava, dava 180. Tá? Então agora a gente faz uma continha de menos. 150 menos 144 dá quanto? Dá 6. Para continuar a divisão, a gente baixa o próximo algarismo, esse 0 aqui. Então a gente fica com 60. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 36 dá perto de 60 sem passar? Esse é fácil. 2 vezes 36 dá 72, passa. Então aqui é 1. 1 vezes 36 é o que chega mais perto sem passar. 1 vezes 36 dá o próprio 36. Aí a gente faz essa continha de menos. 60 menos 36, quanto que dá? Dá 24. Porque 36 mais 4 dá 40. E 40 para 60 é 20. Então, 4 com 20, 24. Não temos mais algarismos para baixar. A gente pode colocar a vírgula e baixar o 0. Então ficamos aqui com 240. Perceba que 8 vezes 36 passa de 240. Porque 8 vezes 30 dá 240. Então 8 vezes 36 vai passar. Tá? O próximo algarismo aqui vai ser o 7. 7 vezes 30 dá 210. 7 vezes 6 dá 42. 210 com 42 vai passar. Então ainda não é o 7. Dá 252, né? Então vai ser o 6. 6 vezes 36 é o que chega mais perto de 240 sem passar. 6 vezes 30 dá 180. 6 vezes 6 dá 36. 180 com 36 dá 216. Fazendo essa continha de menos, sobra quanto aqui, né? 216 para 240? Olha aí, 24. 216 com 4 chega a 220. Para 240 falta 20. Então 24. Então que é o mesmo que a gente tinha aqui, né? Então vai baixar o 0, tá certo? Vai ficar 240 de novo. E aqui vai ser 6 de novo. Então vai ser uma dízima periódica, né? É 41,6666. Então a gente pode dizer que X é aproximadamente 41,6. A nossa porcentagem é 41,6% aproximadamente, né? Na verdade é uma dízima periódica, tá? Conclusão, se ele fez 36 arremessos e acertou 15, ele acertou qual porcentagem, qual taxa percentual? Aproximadamente 41,6%. Se você gostou, deixe seu like, se você apoia o nosso canal, inscreva-se, se você ainda não se inscreveu. Você também pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, para mostrar que você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!